Música Calma é aqui a maldinha, aqui com vocês é Rico Fazeres E bem vindos aqui a mais um fantástico episódio de Sleeping Dogs Acabámos aqui de receber uma mensagem do Conroy E diz que Bom, o que ele quer precisamente é que nós nos encontremos Algo de grande está a acontecer E vamos nos encontrar a North Point O mais rápido possível O que é que se passa contigo aí? Deita alguma coisa aí na sombra direita? Bom, maldinha, como vocês viram no episódio passado No funeral de quem? Do Uncle Poe Houve ação que nunca mais acaba Houve uma ação medonha Eu venho aqui porquê? Porque leva-me a crer que ali à frente está uma estatuzinha de reza Vocês acham que eu consigo saltar? Eu não acredito Pois bem, pareceu que tu ias da barraca, ó Rico E não consegues se ir agora daqui, consegues Bom, maldinha, vamos provavelmente a North Point Ou fazer as missões Oi, desculpa amor Oi, cuidado então E esses chapéus? É Toma! Vês como está os chapéus rapidamente? Vamos a North Point fazer aquela missão Ou fazer as missões da polícia Já não fazemos nada que tenha a ver com a polícia Há muito tempo Maltinha, obrigado pelo feedback Que vocês me deixaram No mais recente episódio de Far Cry Em relação à forma de como vocês querem que o Rick grave E acabaram por escolher aquela que eu prefiro mais Que é estar a jogar o jogo À medida que vou gravando para vocês E não, antecipadamente, para saber O que é que vai aparecer na gravação Porque senão estragam-me a piada toda E eu era obrigado a jogar o jogo por duas vezes, malta E acabaram todos Foi massivamente Acho que ninguém escolheu a opção contrária Todos me disseram O Rick grava Ao mesmo tempo que vai jogando connosco Para ser uma surpresa para mim E para ser Para nós E uma surpresa Então, maluco Eu vou-se uma corra de porrada Que me mato, meu Então Eu se calhar vou-te deixar Tens essa Essa tchertezinha toda a paneleirada Falta-te um bocado de cabelo aqui em cima Eu vou-te deixar Não te vou fazer mal nenhum Então vamos ver Que missão é que vamos fazer O que é que vocês acham? Polícia New case available Entregar as estátuas de Jade lá no coi Civil discord Ou o que? Vamos fazer este civil discord Só para ver o que é que se está a passar Aqui neste civil discord Hoje começamos o episódio de uma forma diferente Ali na nossa casa das docas Não temos carro ainda Vou andar aqui um bocadinho a pé E vou apanhar o próximo carro a passar Que por sinal Vai-me atropelar? Não, não vai Mas também é uma carcaça velha Sai lá daí Zezoca Deixa-me levar esse carrito Ver se isso presta Claro que não presta Eu já Eu já Ah, eu parecia-me ter a ouvido um carro Como uma aceleração grande Mas não Ui, desculpa amor Não, eu fiz traposso Para não te atropelar Então não viste E aquilo? Bicicleta ali à frente ou não? Uma acelera? Uma moto é aquela Nunca, nunca vi Ah, não parece É aquela moto Tipo, coisa Dá para dar aos pedais E dá para acelerar E que ele não anda nada Dar à frente amor Ahm Mal dinheiro Ui Hoje Não sei porque Estou numa de fazer ali umas rezas E apanhar aquilo É preferível Nós Fazermos estes tipos de side missions Ou de mini missões Sempre que as encontramos Do que andar depois pelo mapa À procura delas É preferível Usá-las ou Ou passá-las Cada vez que nós nos apercebemos de uma E o Ui Faz aqui aquela Reza milagrosa Eu vou-me mandar já daqui Toma E nem te alejas nem nada Ah, bebe Então Calçãozinho curto Com esta chuva Sou maluca Que doidas Estas gajas Aqui em pleno Hong Kong A chover Como se não houvesse amanhã Eu aqui com o carro todo encracaçado Que não vale nada Isto nem acelera Nem nada Começas Este episódio Da melhor forma Rick Temos aqui uma mini missão Aqui do lado esquerdo Mas que eu não vou fazer Senão Vamos nos perder Aliás Eu vou levar aqui Isto É a melhor forma de estacionar Não há Rick Vou levar este carrinho Apesar de não ser grande coisa É melhor do que o nosso Isto é Se ele abrisse a porta Que eu acho que ele não vai abrir a porta Pois bem me pareceu E isto faz parte Ah Estão a ouvir Ah Tem que há alguém na traseira Como é que é possível Eu querer ficar com um carro Com um carro Que tem uma missão lá dentro Eu não me tinha percebido Que era isto Eu pensei que este Não digo não amor Pira-te Olha Acabaste de fazer uma missão sem querer Espetáculo Malta Eu a pensar que A sério Este jogo cada vez mais me surpreende Eu a pensar que ia resolver aqui alguma coisa Que ia apanhar um carrito novo Eu gostava era de apanhar um táxi Mas era se o táxi me deixasse Mas para isso tenho que fazer Return at the game E depois fazer Hide Ok E então Vamos dizer ao seu taxista Para nos levar à missão mais próxima E que por sinal Não há cá nenhuma Então o que é que nós temos aqui Temos o Civil Discord É precisamente isto E vamos andar de táxi Porque não é muito normal Que nós andemos de táxi De vez em quando Aqui neste Hong Kong E neste Slipping Dogs Bom malta Chegámos ao nosso destino E vamos ver Que tipo de missão É que temos aqui Neste Civil Discord Uma discordância de civis Oh my god Assim logo Pois Olha lá Isto são caras novas Eu nunca vi estas caras no jogo O que é que se passa aqui Oh isto vai sobrar para mim Vai sobrar para mim E Não estão com Olha mas Mas tem malta a ajudar Isso Vamos embora Já há muito tempo Não andávamos à pancada Aqui neste Slipping Dogs Ah sério Andá lá Não deixa-se levar Deixe dizer Que eles até nem lutam nada Isso Isso Ora Aí está Dá cá a foquinha Queres? Isso é que era Se puder ser a foquinha É pá Mas larga-me meu Mas quem és tu pá Larga-me gordanas Isso Foquinha Isso é que era Dá-me 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 Isso Agora vamos lá Estão aqui Toma Tu Toma 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 Ô Henrique Hoje estás a comer Muita porrada Para o meu gosto Ó pá Mas larga-me pá Mas quem é que és tu pá É pá Ô não Queres ver que eu vou morrer Queres ver Que este Zé vai enviar a mim Anda cá Pó chão Pó chão Bom Só me faltam aqueles ali Acho eu Mas entretanto Recuperavam-me ganha a energia Ah coitado Não bates neste Ó Henrique Estes cazes não Não faz parte aqui Da confusão Olha E vou mesmo Não Eu não Acredito nisto Isto é o que faz Tu não andares Já uma série de episódios Seguidos em pancandaria Acabou por sobrar Para ti Bom Mas vamos começar agora E só por causa disso Ia dizer que íamos passar Aqui esta fase toda Sem ninguém nos acertar Mas não correu como eu queria Mas pronto Mas vai correr agora Ah Isto não me acertou Ó pá Mas que porra meu Mas porque é que Me tem de estar a dar Isso Anda cá Há lá uma caixinha dentro Para apanhar Não sei se vocês já repararam É pá Mas as cidades são duras Ou o que Olha Vou experimentar ali aquilo Deixa-me lá ver Se este cesto vai até lá E vai mesmo Isso Lá para dentro UOU Muito bom Muito bom Gordini O que é que és daqui Tareia né Isto são sempre os mais rios Anda cá Isso Anda cá E vais largar essa faquinha Percebes ou não Isso Viste Tu Queres faca Toma lá disto Para te cortar aqui uns bifes Tu UOU Nunca tinha feito esta Muito bom Bom Acho que já falta pouco Pelo menos está-me a correr De uma forma melhor Do que o Rua a bocado Isso Queres largar a faquinha não Anda cá Larga lá a faquinha Vai Vá Vá Ai 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 Anda cá Anda O que é que tu queres daqui Não queres nada Vai Já está Isto é espetacular Isto é este truque novo gosto Isto é este truque novo gosto Isto é mas eles eram poucos Agora já sou uma carrada deles Ora Isto é 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 Anda Chão contigo Tu Careca Da quarta Vamos aqui deste lado ver o que é que se passa aqui Isto é Ok Ok Uma lâmina Oh my god Isto não é nada Nada violenta Nada 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 violenta Vais a carreira para onde Percebes Oh my god Olha 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 Acaba já aqui com o guardinho Oh my god Mas por que é que estes gaios se batem tanto malucos Queria experimentar já agora Estava curioso para experimentar aqui Olha Olha Se tu não lhe das Rick Se tu não lhe das Anda cá Anda cá experimentar aqui É o motor É a mesma coisa É a mesma coisa Estou quase a morrer outra vez Eu não acredito nisso É melhor acabar já com ele Oh Rick Isto Não Bora Vamos lá. O que está terminado? Não ainda. Eles têm algumas armas no tronco. Você melhor que as levá-las. Obrigado. Estamos todos maltratados. Estamos todos arrebentados. A beisola toda ferida. Ah, supostamente agora vamos ter que entregar o... O que está acontecendo? Pô, bem-me pareceu. O Big Smile vem atrás de nós. Bem-me pareceu. O Big Smile vem atrás de nós. Bem-me pareceu. Metemos-nos num negócio que não era o nosso. E vamos ver o que é que isto vai dar. Isto foi tal fenómeno que nós recebemos a dizer que algo de grande estava a acontecer. E foi precisamente isto. Wow, 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 wow. Oh my god. Cegado. Cada vez mais ação neste episódio de Sleeping Dog. Ok. São muitos muitos muito muito. Mora, 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 mora! Mora! Bora, 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 bora. Está feito. Nice. Este é meu, é meu, é meu, é meu. Calma, calma, calma. Quem é cá aqui mais? Onde é que está o próximo? Está aqui. Quero ir mais carros. Oh, 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 oh. Quem são estes, meu? Isso, bora, 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 bora. Isso, bem jogado. Carma esta, caçadeira. Espero que não seja caçadeira. E é mesmo. Estão tão mal que eu passo os todos. Bora, vamos embora. Next. Ua, 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 ua. Ih, que doida, Rick. E acabaram de ser... Ah, a sério? Que treta de ficar preso, mano. Por que eu tenho que apanhar sempre jogos em que o boneco fica preso? Malta, temos aqui a ação que nunca mais acaba agora. É para não seres goloso e não entrares ali a cão, Rick. Não percebes ou não? Mataste muitos. Eu sei que mataste, mas... Mas também morrestes. Se calhar escusadamente. Next. Bora. Mais dois. Mais dois. Já foi. Vamos ali um daquele lá. Já foi. Já foi. Outro ali. Inschidem! Inschidem! Não há armas. Não há armas! Ih, O que é isso? Ah, bocado, não se passou isto. Já mudámos novamente. E não temos arma. Bem, Rick. Muito bem. Vai apanhar logo isso. Esta arma é muito melhor. Eu gosto mais desta. Mais precisa. Bora, 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 bora. Outro ali. Mais dois ali daquele lado. Truca, truca. Mais? Não. Supostamente tem que defender aqui o restaurante da Mr. Chu. Do Vovó Donalda. Aquela que nós chamamos de Vovó Donalda. Veio mais um carro. Aqui há a saída. Eles nem chegam a sair do carro. Acabaram por sair mesmo. Bora, bora, bora. Mais. Mais. 30 balas de hoje. Fica-te tanto. Parece carne eles atravessarem-se em frente à mira. Isso, morres. Só falta um, acho. Bora, bora. Mata, mata, mata. Não há armas aqui? Não, não há. Tem que ir lá fora. Quem é que está a gritar aí, velho? Oh, meu Deus. Vem ali, Ali. Cuidado na frente. Eu vou procurar. Você estúpida. Eu recebi uma mensagem para ele. De Big Smile Lee. Então, mas isto é tudo de caras novas? Isto é tudo de caras novas. Você vai votar por Lee. Você ouve? Será que vais? Toma lá! Deve estar a pensar que estás a brincar com a velha. E a Nella não te sacou um braço fora porque tu calhou. Bem-jogado. Mr. Shu. Ou Shei. Ou Xung Ling. Eles não desistem mesmo. Eu tenho aqui uma shotgunzinha mesmo, boss. Ai, atento. Isto é uma shotgun. Como é que eu vou atingir lá aquela malta em cima? Isto é uma estupidez. Isso. Explode. Explode o carro. Explode, Rick. Explode. 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 Está preso já. Está preso. Meu Deus. Bora, bora por aí em cima. Dê-me apoio. Dê-me apoio. Para baixo. Agora é para baixo. Está preso já. Oh, meu Deus. Eles estão a atacar aqui o restaurante todo. Vamos em ser chute. Explode. 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 Oh, mãe. Que confusão. O que? Vamos fugir? Não. Estão os vistos, hein? Carrega isso muito rápido, bem. Olha só. Olha só. Está bem. Calma. Oh, Jacky. Jacky Lou. Foge. Está bem, maluco. Calma. E agora? Onde é que vamos? Já percebeu? Sim, está bem. Isto é o que, meu? Estas armas vieram de um do Killzone aqui. Que tanga. Ai. BUM. Assim está bem. BUM. Assim gosto. Ali. Toma lá desto. Querem a ação? O Rico tem aqui a ação da boa e fresca para vocês. Até vão por ar. Olha mesmo. Toma lá disto. Next. Mais. Bem no dentro do carro. Olha ali. Pumba. Pumba lá disto. Ali no meio deles. para dentro da loja, para dentro da loja acho que não vale toma lá diz, menos dois, ali toma, então mas isto não, ali não porquê que não rico, toma lá toma lá, afasta-te, onde é que tu ias toma lá, menos três ali, fiz ali uma triple spread vai buscar, então maluco, toma lá estes dois aqui não morreram, toma ai, eles já estão cá em cima até agora, acabou-se as balas tem que fazer o que, buscar ali balas supostamente, deve ser aquilo ou não, o que é que vocês acham não, isto é o que, o que é que é esta bala what engraçado, não tens balas tem a arma normal tem a arma normal, vou ter que passar estes dois 10 aqui ok, estamos lá agora estão-lhe pronto? vamos ver vamos 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 ir ó ó vamos vamos da polícia, deixa, 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 deixa passar, vamos ter que fugir à polícia, isso, fiquem para trás aí, fiquem para trás, vocês não percebem nada disto, toma, siga, mais uma pancada e vais, toma lá, vira, vira, isso, olha rico, anda lá, é pá, esta parte dos carros e das perseguições que a polícia está tão mal feita, por termos de dar pancadas com um botão que é o X, assim ó, o carro faz assim de lado, reparem, nos carros, como se os carros tivessem uma forma de atar com eles, como se fosse um touro, está um bocado estúpida, bom, eu sei que foi uma ação descomunal, agora aqui, não sei até que ponto é que estamos longe do fim ou não, mas parece-me que com esta ação toda, não devemos estar muito longe do fim neste Sleeping Dogs, agora vamos ter que ir ali até ao próximo ponto, vamos tentar perceber o que é que se passa, temos aqui um negócio muito severo e acabaram por atacar a mãe do falecido Ei, do meu boss, que era o Winston, que é a vovó Donalda, é a que eu chamo a vovó Donalda, entretanto, estás aqui a morrer em grandes sarilhos e em grandes caminhos, não é para aqui, é para aqui é, olha lá, acelera pá, mas esta porra daqui dezem quandoestes carros.. elesionam acelera pá. vá, vá 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 vá.. olha, olha pela porra do carro... UF! Kee, hahaha que Ibet terrorists! Jesus, rien de forma healthier de todos nós não sabemos o queceu para a người aqui porque Ai falou�� ut, eu sei, o Jack aconteceu! Não sei sei... O jequi tava falei, foi eleшей que ele era contra nós mas igual é para a gente não o que ia errar to com eles.. Jane! Enfileja, antes de você à noite havia, eu espéiço que esta dentro de algo onde has Agora? Não sei. O que é que viemos para aqui fazer? Ei, Ricky. Ei, Ricky. Onde está o Sonny? Ui, 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 ui. Calma, 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 Jacky. Não tens? Bem-me pareceu. Bem-me pareceu. Big Smiley está a vir contra toda a gente. Contra toda a gente e todos que estejam uma ameaça. És leal? Prova? Sonny me disse sobre você e Vivian. O que? Ricky! Eu não fiz nada. Eu lhe sinto. Sonny me disse sobre o vídeo, mas juntos. E agora é que isso aconteceu. Estão tentando liberá-la se eu não testifico contra o Sonny. O que você acha que você vai fazer com ela há anos? Você disse que não? Uma das pessoas que o Sonny me disse para estar com ela, o Wei é a única que disse que não. A única! Mesmo você. Você é bem-jeitosa. Escute, Ricky. Você tem que escolher. Se você voltar ao Sonny, a Lee provavelmente vai te perguntar a matar-la. Ou você pode sair daqui. A mantenha-la segura. E o Sonny está segura. Ok. O que é com o Big Smiley Lee? É isso aí? Pois bem-me pareceu. Podíamos ser nós a tratar do Big Smiley Lee. Vai, Ricky. Vê lá umas este inteiras. Se te orientas. Porque isto está a dar a volta. Deve ter um perfil baixo por um tempo. Sim, sim. Ok. Até a próxima. Jacky. Fica bem. Vai, Maltinha. Maltinha foi o episódio possível aqui neste Slipping Dogs. Como vocês viram, a trama está adensada. Está complicadíssima. Está muito confusa. Temos toda a gente contra toda a gente. Estamos entre a polícia. Estamos entre a polícia e os Sonny. Fazemos parte aqui disto tudo. Eu, na minha opinião, somos nós que vamos acabar por tomar conta de tudo. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de Slipping Dogs. Tivemos mais uma vez uma grande ação. Continuem a acompanhar. Deixem o comentáriozinho. Deixem aquele like maravilhoso que o Rick tanto ama que vocês deixem. E partilhem para ajudar a divulgar o trabalho do Rick. Maltinha, aqui com vocês. O que é isto? Branco aqui. Ui, aquele carro supostamente devia ser para apanhar. Nunca vi. É mais uma missão daquelas secretas e escondidas que o jogo tem. Maltinha, para terminar aqui com vocês. É rico fazeres. Até a próxima e fui!